Olha o resultado do sabão multiplicado, depois de três dias, foi postado o vídeo, tá vendo? Sua mente está agitando, agitando, agitou, aqui ó, agora vamos fazer o teste. Vamos estar fazendo o teste, por que que pode ser multiplicado? Depois que ele separa, dá uma separada, olha aqui ó, tá vendo aqui? Aqui tá só a matéria-prima da sua multiplicação, que você mesmo produziu em casa com a receita do canal aí. Mas no meio do vídeo, eu vou estar colocando todos os ingredientes e o passo a passo que foi feito. Olha ele sendo multiplicado. Olha aqui. Aí a cor azul já fica. Olha aqui. Tá vendo? Como que eu multiplico? Olha aqui ó. E depois que você faz isso, aí não separa não, a cor não. Olha aqui. Antes de usar, você pode estar fazendo isso. Agora vamos para o teste. Deixa eu limpar esse tanque aqui, bem limpinho. Certo? Certo. Sem resíduo nenhum. Só um pouquinho, tá vendo? Olha o tanto de espuma. Olha. Olha o tanto de espuma. Olha o tanto de espuma, tá vendo? Olha aqui ó. Agora, quanto mais água você põe, você faz o teste assim. Aqui ó. Vou colocar a água aqui. Vamos ver o tanto que esse tiquinho aqui vai estar espumando ainda. Olha aqui. Tudo isso aqui. Por causa do efeito do bicarbonato e o sal e o detergente misturado junto com o sabão em pó. E a água. Hum. Olha aqui. Dá para colocar mais água ainda. Olha. Olha por que que você pode misturar alguns produtos. Não pode ser todos, viu? Por exemplo, sabão em água sanitária. Não é bom ser misturado. Porque causa gás. Sabão em vinagre também. Entendeu? Olha aqui ó. Olha aqui. Olha aqui. Gente, muito bom. O teste de hoje. Olha aqui ó. E o que tem nessa misturinha aqui? O passo a passo. Que foi feito. Tem um vídeo atrás. Mas para você não perder o vídeo aqui agora. E você já ter receita. E você não precisar nem de procurar outro vídeo. Bem. Um vírus de detergente de qualquer marca que você quiser. Um copo de sabão em pó. Um copo de sal. E uma colher de bicarbonato de sódio. Pronto. A receita já está passada. Você vai precisar de dois litros de água. Sendo que um super litro. É dois super litros, viu gente? Não é dois litros não. Você vai precisar de um super litro. Para você estar fazendo a multiplicação. No momento de você misturar. Você vai colocar a metade do detergente no início. E a metade do detergente no final. O detergente é porque ele vem estar ajudando a cortar um pouco mais do efeito do sal. Você agitando. Tá vendo? Olha aqui, ó. Desde a hora que eu fiz. Ele já não separa mais a cor. Tá vendo? Ele já não separa igual está no vidro. Porque aqui, na verdade. Está só matéria pinto. Para você estar multiplicando. Esse multiplicado aqui. É o que eu vou estar utilizando. Tem a receitinha também no canal aí. De como você fazer essa duplicação de sabão em pó. Somente você está pegando. E economizando diariamente. No final do ano você vê uma grande diferença. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Deus abençoe você e essa casa. Sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém?